Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo e me siga para maiores informações sobre esse e outros casos. Caso Amélia Vitória, novas informações. A polícia apresentou na manhã de hoje um outro homem como autor do homicídio da menina Amélia, que desapareceu na semana passada e foi encontrada morta no sábado, em Aparecida de Goiânia. A Amélia, que tinha apenas 14 anos, ela saiu de casa na quinta-feira para buscar a irmã mais nova na escola e depois disso não foi mais vista. Como eu disse, no sábado, após muitas buscas, ela foi encontrada sem vida. O autor do homicídio é Jeanildo da Silva Magalhães. Ela teria sido abordada por ele em uma região de mata e ele permaneceu por horas com a menina, chegou a violentá-la por duas vezes e tirou a vida dela ainda na quinta-feira. Segundo os investigadores, Jeanildo tinha o costume de sair com uma bicicleta e cometer furtos e roubos na região onde Amélia desapareceu. Após o primeiro ato de violência contra Amélia, Jeanildo colocou a vítima no cano da bicicleta e fez um percurso de aproximadamente 6 quilômetros com ela, até chegar em um local que ele usava como esconderijo para utilizar entorpecentes e também guardar objetos roubados. Inclusive um vídeo, é um vídeo de imagens de câmeras de segurança, que esse homem aparece realmente carregando a Amélia. Essa é uma das provas que a polícia já tem. Durante a perícia, foram encontrados vestígios de abuso sexual, como peças íntimas e também fios de cabelo da menina. Suspeita-se que ele tenha asfixiado a vítima e tenha aplicado contra ela o golpe mata-leão. Segundo a polícia, Jeanildo tem 38 anos, é aposentado por invalidez e possui uma série de antecedentes por delitos sexuais, furtos, roubos e também tráfico de entorpecentes, além de homicídio. Ele morava com a mãe e a irmã, que ao notarem o comportamento estranho dele e o histórico que ele já tem de violência, ajudaram a polícia a prendê-lo. Em depoimento, as familiares disseram que desconfiaram dos horários em que Jeanildo ficou fora de casa durante o final de semana em que Amélia desapareceu e principalmente do comportamento estranho que ele apresentava sempre que elas comentavam sobre o desaparecimento da menina em casa. A irmã de Jeanildo também relatou que quando ele chegou em casa na manhã seguinte ao desaparecimento de Amélia, rasgou a camiseta que estava usando e a deixou em um canto da casa. A familiar recolheu os pedaços da roupa e guardou. A polícia acredita que o intuito dele era queimar ou descartar os restos da camiseta para evitar uma possível identificação. A polícia também acredita que a comoção da família de Jeanildo com o sumiço de Amélia influenciou o suspeito a voltar à cena do homicídio para colocar o corpo na rua para que pudesse ser encontrado. Perícia indica que ele envolveu o corpo no lençol e arrastou até a rua. Na tarde do sábado, dia 2, dois dias após o desaparecimento da adolescente, moradores denunciaram à polícia que o corpo havia sido encontrado em uma rua no bairro Parque Ayala. Durante os exames no corpo, a perícia confirmou que a adolescente foi vítima de violência sexual. Com o material genético encontrado, a polícia chegou até Jeanildo, que tinha o DNA cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos, por já responder na justiça por um outro delito também de violência sexual no ano de 2017, praticado em Rio Verde. Quando o corpo de Amélia foi encontrado no sábado, dia 2, a polícia começou a procurar por um suposto carro que teria abandonado o corpo na rua. O carro era do homem que foi antes identificado como suspeito, mas na realidade já se sabe que esse homem não tem nada a ver com o caso da menina Amélia. Na realidade, ele já teve envolvimento sim, ele teria violentado a enteada dele no passado, ela chegou inclusive a engravidar dele, mas isso ainda está correndo na justiça, e não se sabe, na realidade ele não tem nenhum envolvimento, já se sabe isso, ele não tem envolvimento no caso da Amélia. Mas a polícia encontrou manchas de sangue no porta-malas do carro dele, e agora quer saber por que aquele sangue estava no porta-malas. Ele foi indiciado inicialmente como um suspeito, porque estava próximo do local onde o corpo foi abandonado no sábado, mas esse era o único elemento que ligava a ele à cena do homicídio, e na realidade já se sabe que ele não tem nada a ver com esse caso. O culpado é o Janildo, a polícia possui vários elementos contra ele, o DNA, o material genético que foi encontrado no corpo da vítima da Amélia, corresponde com o material genético dele, além disso imagens de câmeras de segurança, também mostram o Janildo abordando a Amélia e carregando ela em sua bicicleta, além do próprio depoimento da família dele, da mãe e da irmã. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém, deixe o seu comentário e me siga para maiores informações. Tchau, tchau e até a próxima!